Oi pessoal eu sou o Vitor e hoje eu vou jogar Samarast aqui no jogo novo da Amanita Design eu tô trazendo sim eu é o real real é o primeiro jogo da Amanita Design sim o jogo é curtinho né porque também é o primeiro jogo né eles ainda estavam testando né sabendo não conseguiram fazer um jogo longo só que olha o tanto que eles melhoraram Olha o Cricks Olha o Mcnerney olha isso é tem a continuação tem Samarast 1 Samarast 2 e Samarast 3 eu posso gravar a demo do Samarast 3 vai começar no celular porque no meu computador é eu não tenho no meu computador no Steam né não tem a o Samarast 3 demo então vou ter que gravar aqui no celular Samarast 1 e Samarast 3 demo e antes de começar aqui já deixa o seu like se inscreveu no canal se é novo e me siga nas redes sociais tá aparecendo aqui na tela então vamos começar aqui Samarast eu já joguei o jogo é pequenininho e talvez o jogo não fique tão longo assim como quando quando como tá ficando os outros né de oito minutos 10 15 20 talvez uns 16 eu posso conversar mais sobre esse jogo e da Amanita design depois então vamos lá primeira coisa que você tem que fazer é clicar nesse que tá vendo né começou o jogo assim começou aqui pronto é o começo deixa tem que clicar lá naquela cabine tá vendo é uma tampa ele é uma tampa marrom e um tubo assim que é azul vou mostrar ó aí ó aí ó tem um bichinho lá eu não sei se o nome dele Samarast ele encontra uma nave e olha o que pode acontecer se ele não se ele não parar essa nave nave não né planeta se ele não parar esse mundo esses sei lá olha o que pode acontecer pode explodir então ele tem que parar isso com o foguetinho dele então vai lá Samarast e também o Samarast mudou desde o 1 2 e 3 foram tendo mudanças ele ficou muito mais bonito o jogo ficou muito maior e eles melhoraram muito o que é que esse cara o que que esse cara o que que esse cara é o que que esse cara é o que que esse cara é o que é isso é o ai olha e o o alabandeiro dele o e o quem é e o r Não tá quebrado. Meu Deus! O quê? Ué. O que mais que faz o mé? Só isso, isso faz o mé. Então, vamos colocar a chave aqui. Vamos ativar. Primeiro, você tem que clicar aqui nessa placa. A tela vem pra cá. Aí você clica nesse carinha aqui, que faz o mé. E vai. Vai. Ui, meu Deus! Quase que eu tomei nele. Coitão. A gente tem que pegar nessa varinha e pescar um peixe. E tem que impedir essas lagartixas que estão vindo ali. Por que eu não sei o que pode acontecer? Talvez ela se come um peixe. Clica nele. Clica no peixe. Clica na ave. Isso. Agora só me precisa clicar. Aqui nessa parte você tem que clicar um, dois e três. E clica ali naquele tubo. Não, era quatro. E aí você clica lá naquele buraco do toco. Tem uma setinha ali. Que é uma seta ali. Tá mostrando. Vamos clicar lá. Daí você clica lá de novo. Pronto. Daí você clica naquele botão lá na pedra. Tem uma setinha também mostrando. E vai subir um negocinho aqui. Você vai ter que ir nele. Pronto. A gente tá quase girando. Entra nele. Só clica no... Na cabine. Clica duas vezes pra ele entrar. Uma pra abrir a porta e outra pra ele entrar. E... Desce casinha. A gente tem que pegar essas minhocas. Tá vendo ali no tronco? Aí, ó. Vou pegar. Aí, ó. Pegou a minhoca. A gente tem que clicar nas minhocas. Uma aqui em cima. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui. 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 Tem uma aqui, ó. Agora eu acho que só falta mais uma. Ok. Agora é só clicar naquele ratinho lá. Tem que ficar trocando CD. Até a coruja dançar. Aquela coruja ali. Tá vendo se tá mandoar aqui? Eu acho que eu tô mandoar. Sei lá. E tem umas formigas ali correndo. Tem uma setinha ali mostrando também as formigas. E daí você clica na casinha aqui dele. E clica de novo pra ele sair. Olha aqui. A gente precisa ir lá em cima, ó. Se eu vir aqui, ó. Ele me conta. Então a gente tem que mudar esse pauzinho aqui, ó. Daí as formigas não vão pra lá. Elas vão lá pro tamanho do ar. Pronto. Comeu. A gente sobe. Ele não come a gente. Ele tá mastigando. Como que ele vai comer a gente? O corte que tá na porta. Tá ali naquela porta, ali, ó. Ali, ó. Que eu tô batendo. Então, ó. E aqui. Pronto. Seja lá. Mais cinquenta. Não sei se ali que vê. Tá vendo aqueles botões? Você tem que clicar aqui, ó. Mais. Mais. Escada. Não. Mais. Escada. Mais, mais. Escada. Mais, mais. Escada. Ó. E você sobe a escada ali. E você ganha o jogo. Vai, Hira. Isso. Pronto. Você ganhou o jogo. Jogu. Pronto. Melhor. Humanitas Design 200 e... Esse jogo foi criado em 2003? Ou 2002? Agora eu não lembro. E... Tem um negocinho ali de 2021. Aí, ó. Começo. Foi assim. Pronto. Daí eu falei, né? Pessoal, né? Deixa o seu like. E eu comecei o jogo. Dá pra você ficar jogando infinitamente. Se você quiser. Oh, não. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal. Se é novo. E me siga nas redes sociais. Está aparecendo aí no final. Então, muito obrigado. E até a próxima. Deixa eu pausar aqui. E muito obrigado. E até a próxima. Tchau. Eu gravei o primeiro jogo da Amunita Design. E... É... Pouquinho, né? Quando... Como eu tinha falado. Só que o vídeo deu um pouquinho a mais, né? Eu achava que ia ficar uns seis, sete minutos. Só que deu um pouquinho a mais. E... Se vocês quiserem, eu posso gravar a demonstração do três. Antes de gravar o dois. Então, se vocês gostarem... Se vocês gostaram do Samorost 1. E gostarem da demonstração do três. Eu posso trazer a continuação dois e três. Sem ser a demo. E... Muito obrigado. E até a próxima. Tchau.